Então eu quero resolver essa expressão aqui e a gente não vai tentar abrir nenhum desses quadrados. Isso aqui vai dar um número muito grande, né? Aqui também números muito grandes. O que eu posso perceber aqui é que todo mundo aqui vai ser positivo e aqui todo mundo vai ser negativo por causa dessa troca de sinal. E eu vou fazer o seguinte, eu vou agrupar o primeiro daqui com o primeiro daqui, o segundo daqui com o segundo daqui e assim sucessivamente. Então nós vamos ter aqui 100² menos 99² e não vou fazer essa conta também não, tá? Vou deixar assim por enquanto. 200² menos 199². Só lembrando que todos aqui vão ter sinais negativos. 300² menos 299². 400² menos 399². E por fim, 500² menos 499². E vou somar esses resultados. Bom, perceba o que apareceu ali, certo? É uma diferença de dois quadrados. E uma diferença de dois quadrados, a gente sabe que sempre vai dar o quê? A² menos B², isso vai ser o produto da soma pela diferença. E é essa estratégia aqui que eu vou usar para resolver o problema. Ou seja, o que nós temos aqui? Usando o produto da soma pela diferença, eu vou ter 100 mais 99 vezes 100 menos 99. Quer dizer, o 100 está fazendo papel de A e o 99 fazendo papel de B. Vou fazer as mesmas coisas para os demais. Então perceba que para todos eles, aqui eu vou ter uma soma que vai me dar um valor. E aqui sempre vai dar 1, né? 100 menos 99, 1. 200 menos 199, 1. Tudo vai dar 1 aqui. Então na verdade, eu só preciso fazer essa conta aqui, que todos os demais vão ser multiplicados por 1. Então somando ali, nós temos 199, 399, 599, 799 e 999. Somando isso tudo, já que a gente tem que fazer essa conta, o 9 apareceu 5 vezes, então é 9 vezes 5, 45. Sobe 4. O 9 de novo apareceu 5 vezes, 45 mais 4, 49. Vão 4. E agora 4, 5, 8, 13, 20, 29. Então o resultado dessa soma de quadrados menos essa diferença de quadrados é 2.995, que a nossa letra é. Bom, espero que você tenha entendido. Curta, compartilhe. Não se esqueça de inscrever tanto aqui no canal quanto lá no Instagram, que tem vídeos desse e de outros concursos. Ah, não esqueça também de ativar as notificações do canal, para toda vez que tiver um vídeo novo, você ser alertado e estar ajudando melhor aí para os concursos. Tá legal, gente? Obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo. Se cuida. Tchauzinho.